Tchau, tchau. Ela fez aniversário numa balada, eu tava solteiro, tava saindo pra caramba. Foi logo depois da competição lá que eu falei. E eu sempre ia muito em uma balada e ela fez aniversário dela nessa balada e eu não conhecia ela. Cara, você sabe, no meio da musculação meio que basicamente todo mundo se conhece. Só que eu nunca nem tinha visto ela. E ela fez aniversário nessa balada e nesse dia eu fui. E ela tinha pego um dos últimos camarotes da ponta e o meu era um dos primeiros. Ela tá mandando um coraçãozinho aqui, tá assistindo. Ela tá assistindo? Beijo. Te amo. Cara, eu tô com a audiência glorificada da Ju Salimena. Caramba. Já convidaram o Ju ao vivo aqui, hein, Ju. Vamos trocar ideia aqui. Começou ali no áudio da musculação. Tem que semanar tudo aí. Aqui vai perder patrocínio. Aqui vai perder os patrocínios. Põe os patrocínios que saem aqui. Mas ela fala, ela não mete igual aos outros não. Vai sair no G1. Você não tomou com acompanhamento aí, não nega. Nego aí que, né, parece uma coisa e fala que nunca tomou nada. Pelo amor de Deus, hein. Então. Aí eu fui pra balada esse dia e nesse dia já tava o Renan, da Forfit. Tinha uma galera lá. E uma amiga nossa, a Yara, que foi com a gente lá pra Dubai, que era outro casal. Ela foi... Ah, é. Pode crer. E logo quando eu cheguei na balada, mano, a Yara veio até e me falou, meu, eu tenho uma amiga pra te apresentar. Ah, demorou. Só que eu nem sabia quem era, tá ligado? Mas você já tava meio... Não, nem sabia quem era. Ah, que você disse que não bebe na balada. Não bebo, então. E eu sou meio vergonhãozão. Ela falou, não, eu tenho uma amiga pra te apresentar. Eu falei, não, demorou. Vamos lá. Aí ela foi me puxando, tal. Quando chegou lá, era a Juliana, mano. Só que querendo ou não, você dá uma pá, né. Tipo, mano. Querendo ou não, a Juliana é conhecida, tal. Você dá uma... Aí eu cumprimentei ela, pá. Eu todo vergonhoso. Oi, tudo bem? Então, parabéns. E ela também é bem tímida. Ela é muito mais tímida que eu, mano. Aí eu fiquei lá meio que rodeando o camarote. Fiquei dentro do camarote, dei lá com a galera. Porque, meu, eu já tinha uma amizade com o Renan, já. Tinha uma galera que eu conhecia, já. Aí acabou rolando lá da gente ficar. A gente acabou dando um beijo. E essa amiga nossa tava agitando pra caramba. Aí ela me deu... A gente beijou lá e desde então não desgrudamos mais. Aí ficamos essa vez. Deu match, bebezinho. É, deu desde primeiro. Não desgrudamos mais. Aí... Deu match. Tamo aí pra casar já. Caralho. É. Quanto tempo? Cara, a gente começou no final de setembro. Tem um ano e... Um ano e três, quatro meses. Por aí. E vai... Foi bem intenso no começo, assim. A gente começou ficando, ficando. E se via, nos desgrudávamos. Acho que a gente começou a morar junto em... Acho que em quatro meses de relacionamento. E foi isso. E a gente... Pô, se dá super bem. Até hoje, assim. Não tenho o que falar. Eu mudei bastante. Em relação a... A tudo. E ela também mudou muito. Mudou bastante. E foi isso. A gente se conheceu na balada. Da hora. Por... Por amigos incomuns. Aí a Yara que... Inclusive a Yara que apresentou a gente. Ela era a única... Ela e agora o... Namorado, marido já, né? Praticamente mora junto também. Daí ela tava presente lá em Dubai. Quando eu pedi a Juliana em casamento. Ela tava nos... Nos dois momentos mais importantes. E foi isso. Aí não desgrudávamos mais. A galera tá falando que não era o perfil da Juju. Era fake. Mano, o convite tá feito do mesmo jeito. Tá? Não era fake não. Ela falou que ia assistir. Tá comigo agora. Ela falou que ia assistir. Não é fake não. Não sei se o que o primeiro que comentou era ou não era. Mas enfim. Não é fake não. Não é fake não. Ela falou que ia assistir. Então ela deve estar assistindo. Não é. Então tá aí. Ela falou que ia assistir lá em casa. É isso. E foi isso. E... E pô... Não... Deu certo. Tamo aí. Não. Pelo amor de Deus. Não levar a Juju Salimene nesse estúdio aqui. Nesse estúdio aqui. Nada. Mas a Juliana é tranquila. Não, velho. Vai ter vergonha. Tem nada. Tem profissionais. Ela não tá nem aí. É raiz. A Juliana é maloqueira, pô. Não tá nem aí. Não é sério, pô. Tem que fazer reforma aqui. 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 Passar vergonha do caralho. Olha, eu vou te falar. Se liga. Eu fiquei... Eu comecei com ela assim. Eu fiquei impressionado. Falei, mano, não é possível, tá ligado? Tipo... Logo no comecinho quando a gente tava ficando. E tem aquele negócio de fazer refeição livre, né? Todo domingo a gente fazia uma refeição livre. Aí eu acho que ela... Eu não lembro se a gente ia no cinema. Eu não lembro onde a gente ia. E a gente... Eu falei, meu, vamos fazer uma refeição livre hoje. Era domingo. Era logo no comecinho, mano. E que era a Juliana, porra. Do meio da musculação. Ela é a única pessoa realmente famosa. Famosa, famosa é ela. Famosa, famosa é ela. Porque assim... Quando eu falo famosa, não é no meio da musculação. Famosa na... Qualquer lugar que ela for, ela vai ser... Trabalhando na TV. É diferente, entendeu? Famosa, assim... É. Famosa pra caralho é ela. É. Aí a gente foi no shopping e tal. Aí eu falei, meu... Eu não conhecia ela direito. Falei, vamos fazer uma refeição livre. Achei que ela ia querer ir num restaurante e tal. A gente tava no shopping e ela... Ah, vamos no... Mano, no meio da pasta de alimentação. Ela falou, vamos no BK. Mano, a pasta de alimentação é lotada. Lotada, irmão. E pra lançar um MEC. Aí ela falou assim... Não, vamos no BK. Aí eu li essa e falei, mano, é possível. Aí eu pensei, eu falei, caralho. Tipo, a Juliana. Tipo, mano... Tipo, tem um nome e tal. E várias minas aí que... Coitada. Não pode crer. Mete o BK. Quer meter mó perna, tá ligado? Ali eu falei, caralho. Tipo, essa mina é foda mesmo, tá ligado? Tipo, não, a Juliana, se eu falar pra... Ela bancou assim, ó... Não, e vamos comer aqui mesmo. É foda-se. Paparazzi, esses aqui na fila. Ela pegou a fila no BK. Ela é uma das minas, mano, mais sem frescura que eu conheço. Se eu tiver aqui... Se não tiver aqui, fala, mano, vamos comer um hot dog aqui na esquina, mano. Vamos. Senta no chão e foda-se. Que da hora. As minas cheias de dedo, pelo amor de Deus. A minha assim também. E muita gente confunde... Ela é muito, mano. Ela é muito tímida, tá ligado? Mais que eu. Ela é muito quieta. Muita gente confunde isso com outras coisas. Tipo, arrogante, pá, bá, bá. Só que não. Tipo, ela é muito quieta na dela. Na dela. E muita gente acabou confundindo. Mas, mano... Tipo, não tá nem aí. Tá ligado? E esse bagulho, quando aconteceu isso, eu falei... Caralho, tipo... Aí eu pensei isso. Fomos várias meninas aí que quer meter uma perna, tá ligado? Come mortadeira e a rota caminhada. Exato, exatamente isso. Eu não queria falar, mas exatamente isso. Da hora, mano. Primeira vez que ela foi dormir no meu apartamento, mano. Primeira vez que ela foi dormir lá. Tipo, mano, a gente ia ficar, acho que umas três vezes. Duas, três vezes. Aí eu falei, mano, vou perguntar pra ela o que ela vai querer comer, né? O que, mano... Falei, meu, tô indo no mercado e tal. É... Você quer... Não sei. Quer alguma coisa? O que você quer comer hoje? Olha lá, ovo. Comprar ovo. Falei, tá. Então, beleza. Comer ovo, a gente usa a ave, tipo, mano. Tá ligado? É, o seu bão com ovo ali. É, a gente vê a pessoa ali na TV e fala, nossa, é o ser humano. É, é o ser humano. Aí ela também, mano. Eu também sou, tipo, a gente, mano. Só vão. Dá super bem. Da hora. A gente mandou mensagem, eu sou eu sim. Tô vivo no chat. Aí, ó, seus... Aí, foi vendo. Galera que ficou esqueirando. É ela mesmo, viu? Acabou. Será que era um fake do WhatsApp? É, o outro WhatsApp dela. Aí, ó. O bobão que ficou dando risada aí. É o Gorgonóide mandando WhatsApp, buvado. Ela fofoquei, né? Ele mudou o contato com o Juju ali. Isso, o Gorgonóide, seu hacker. Ele mudou o contato com a U.S. E assim ficou pronto. Obrigado.